o seguinte meus consagra você aí o taquinho que pega a sua mãozinha põe no pau e bate ele faz fricção isso mesmo gente vai ver aqui um rap da boom rapaz a gente só vê rap de macho velho Vamos ver um rap de mulher, mas cansei de ver rap de homem, pelo amor de Deus, é Vegeta, Goku, Luffy, Todoroki, Nosuki, Hashibira, Tanjiro, mano, só tem homem, rapaziada, só tem homem, então vamos variar um pouco aqui, né, essa aqui é a Karoli, não conhecia o canal dela, me recomendou esse rap aqui da Bulma, e eu vou conferir, mano, raramente você se depara com algum rap de personagem feminina de anime, ou de série, filme, enfim, não tem, é raro, e quando você encontra é ruim, convenhamos, né, então vamos lá, rap da Bulma, Dragon Ball, ela não é igual, e quando eu falo ruim, mano, tipo, não é desmerecendo o trabalho, mas não fica legal, tá ligado, não dá pra bater de frente com os que tem aí dos personagens masculinos, infelizmente, mas bora lá, rap da Bulma, e é isso, tenho expectativa, por favor, Karoli, supras, existe supras, supras minhas expectativas, vamos lá, e eu digo, hein, se tiver ruim, eu digo, eu sou doido, quer dizer, ruim pra mim, tá, não, ó, rockzão bolado, ó, Oh, o início, tá foda, hein, já gostei desse BTS, é um meio baterado, poplia, poplia, com para de brava é durona mas no fundo não queres passar temperamental longe de uma vida normal mas isso não é fundamental às vezes mas ela não é igual seus pensamentos viajando olha essa guitarra eu só achei que a voz dela está muito calma para um instrumental meio que agressivo né mas está da hora olha já agora combina mais com a voz que está mais cadenciado mas está bom velho esse aqui é um dos melhores é o melhor rap feminino que eu já vi tirando alguns da Felicia que é bem foda também Felicia faz um trampo da hora também mas esse aqui está bom hein mano rap da bomba gostei gostei mano gostei gostei mano o o a e o o o o mano, curti, mano, ficou bom, ficou bom, enfim, um rap feminino top, rapaziada, muito bom, rap da Buma, eu nunca tinha ouvido um rap da Buma que prestasse, mas eu encontrei Karoli, brava, mano, mandou muito, hein, curti esse aqui, principalmente esse instrumentalzão de fundo, essa bateria, essa guitarra ficou fenomenal, por mais que assim, pelo que eu ouvi que a voz dela combina mais com uma parada mais, mais relaxada, digamos assim, uma parada mais calma, mas ficou bom, mano, eu curtia, e o que você achou, rapaz, você curtiu esse rap da Buma, sim, né, seu ataco safado, então, deixe um like aí, se inscreva, e é isso, mano, você conheceu o canal da Karola, eu não conheci, o YouTube me recomendou, hein, obrigado do YouTube, irei me inscrever, deixa eu ver se eu já me inscrevi, acho que eu já me inscrevi, já me inscrevi, e é isso aí, rapaziada, rap da Buma, muito bom, tamo junto, valeu e falou.